Morena Me beija Se quer me espejar Me beija Morena Se diz Me deseja 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 Morena Se quer me peija Me beija Me beija Morena Se diz Me deseja 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 Seu corpo incendeia até o meu pensar Seu corpo incendeia para o meu amar Seu corpo incendeia até o meu pensar Seu corpo incendeia para o meu amar E a mente envolvido no teu feitiço Meu sentido sentido não podia enganar Magicamente em teus traços me enviem Na ânsia louca de me encontrar Morena, você quer me beijar? Me beija, me beija Morena, você diz me deseja Deseja, deseja Morena, você quer me beijar? Me beija, me beija Morena, você diz me deseja Deseja, deseja Seu corpo incendeia até o meu pensar Seu corpo incendeia para o meu amar Seu corpo incendeia até o meu pensar Seu corpo incendeia para 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 o meu amar Seu corpo incendeia para o meu pensar Seu corpo incendeia até o meu pensar Seu corpo incendeia para o meu pensar Seu corpo incendeia até o meu pensar Obrigado.